Música Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto que nós acabamos de ouvir nos traz duas lições. A primeira delas é esperar a recompensa, a retribuição de Deus e não dos homens. Então, você que até agora estava esperando que as pessoas retribuíssem com elogios, com aplausos, retribuísse a você com carinho, retribuísse a você com atenção. Talvez você pensou assim, ah, eu vou fazer melhor o serviço que aí eu vou ganhar mais atenção e não ganhou a atenção que você queria. Ah, eu vou melhorar meu serviço na empresa e eu vou ganhar um aumento e você não ganhou o aumento que você queria. Ah, eu vou ajudar mais meu pai no serviço que ele faz e aí meu pai vai aumentar minha mesada, não ganhou a mesada que você queria. Esse texto vem ensinar, quando você fizer o bem, faça o bem pensando em Deus e a recompensa virá de Deus e não dos homens. Mas esse texto também vem nos ensinar uma coisa, tem pessoas que quando fazem o bem, elas ficam como que, Dona Mariusa, a seguinte expressão, jogando na cara. Não sei se você entende o que isso significa. É aquela pessoa que faz e depois fica cobrando e fica alegando e fica o tempo inteiro lembrando. Ah, mas eu ajudei você. Ah, mas quando você estava mal, eu fui lá no hospital te visitar. Ah, mas aquele dia eu levei água pra você na cama. Ah, mas quando você precisou de dinheiro, eu te emprestei. Jesus vem nos ensinar a não ficar jogando na cara as coisas que nós fizemos, a não ficar cobrando, a não ficar alegando, a não ficar fazendo chantagem, por causa que fizemos o bem pra alguém e agora queremos algo em troca. Jesus diz, olha, quando você fizer o bem pras pessoas, coloca uma coisa na sua cabeça. Você fez apenas o que você devia fazer. Ah, mas não era obrigação minha fazer. É obrigação do cristão ser uma pessoa boa. É uma obrigação do cristão ajudar o próximo. É uma obrigação do cristão fazer o mundo melhor. Se você colaborou com alguém, se você colaborou com a situação de alguém, se você deu um dinheiro pra uma pessoa, deu uma cesta básica, se você foi visitar alguém no hospital, se você ajudou uma pessoa a lavar uma roupa, a capinar um quintal, um terreno. Se você fez o que quer que seja por alguém, a sua dívida, a dívida que foi criada não é com a pessoa. O crédito que você tem não é com aquela pessoa, é com Deus. Então não fica jogando na cara. É tão feio você que é mãe, faz as coisas dentro de casa e passa o dia inteiro jogando na cara dos seus filhos. Porque eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu que arrumo tudo aqui nessa casa. Se não fosse eu, isso aqui viveria jogado, isso aqui era um lixo. Pra que isso? Você retira a beleza do que você faz e você começa a se tornar uma pessoa mesquinha. E começa a mostrar que inclusive o que você fez, você nem fez de bom coração, porque quem faz de bom coração não fica jogando na cara. Então, muda o seu jeito. Talvez é por isso que até agora a bênção não veio. Você até faz, mas você fica jogando na cara. Você fica alegando. Você fica o tempo inteiro lembrando aquela pessoa de que você fez o bem pra ela. Quem tem que lembrar é Deus. Quem tem que te dar recompensa é Deus. Os homens, ainda que possam te dar dinheiro, te agradecer, te abraçar, fazer cartãozinho, fazer vídeos, postagens pra você na internet, eles nunca te recompensarão o tanto que você merece. Quem nos dá uma recompensa conforme o que merecemos é Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, depois que você tiver ajudado as pessoas, depois que você tiver feito o que fez, depois que você tiver cumprido sua missão, não fica de cara fechada, não fica alegando, jogando na cara dos outros. Abra um sorriso e diga, eu fiz o que eu devia fazer. Eu estou com a consciência limpa, limpa. Eu cumpri a minha missão nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.